Oi meninas, deixa eu mostrar uma super novidade da Isla. Essa marca premium em clutchs e bags, super diferenciadas. A cara do verão, olha isso! Toda, toda com resina e as argolas em ouro. Além dessa palha tramada, deixa eu mostrar os detalhes dessa bag que tá maravilhosa. Olha que linda com esse look que eu coloquei com alfaiataria e uma espadrille. Ou também pode usar e abusar tanto em formaturas, pode usar tanto de dia quanto à noite num evento mais sofisticado. Quero mostrar pra vocês, deixa eu mostrar ela por dentro. Olha que linda a cor. E aqui ó, ela é um saquinho, abre. Ó, deixa eu mostrar por dentro. Olha o tamanho, que incrível. Cabe tudo, tudo de essencial que uma mulher queira levar. E olha aqui os detalhes dessa bolsa. Aí, ó, pode usar tanto o shoulder, como eu tô usando, como crossbody. A Tássia, inclusive, já fez vários looks com ela. Ó. Eu vou colocar o link dela. Vocês podem comprar tanto no site, quanto pedir pra vendedora preferida de vocês. A gente envia pra todo o Brasil e até fora. Tem frete fixo. Então, vou deixar tudo explicadinho aqui nos stories ou no nosso vídeo do YouTube. com o YouTube. Beijo. au.